Então galera, olha só a Cleia aqui, né Cleia? É isso aí, ó. E a Cleia sugeriu aqui pra nós tomar um caldo de cana, né? Eu não sei se eu vou tomar não, Cleia, mas eu vou levar a Cleia num lugar ali bacana pra tomar o caldo de cana. Bora lá? Vamos lá. Olha só. Vamos com nós. Eu tô saindo aqui da Assembleia Legislativa, eu dei uma paradinha aqui pra ajeitar a câmera. É, na Praça dos Giraçóis. Olha só, ó, o estacionamento tá bem bonito aqui, bem feito. Tá. Olha só. Aqui é a Praça dos Giraçóis, pessoal. Tá fechado aí, devido o que tá acontecendo no país, aí eles pegaram e isolaram. Ah, não. Tá fechado não é por isso não, é por causa daquela entrega de veículos lá que vai ter, ó. Por isso que tá fechado. Qualquer hora dessas a gente vem bem aí fazer mais vídeos, bem na Praça dos Giraçóis. Olha só, aqui é a Avenidona, aqui é o Centro Comercial de Palmas. Aqui é onde fica a maior concentração do comércio, os bancos, ficam aqui, na Avenida JK. Aqui são... Olha só, e aqui nós estamos pegando aqui a APO 050, vamos rodar só um trechinho aqui na APO 050. Vou pegar logo a faixa de lá, melhor. Aqui é um grande depósito da Lojas Nosso Lar. Essa loja aqui, ela tem história. Essa loja aqui, ela nasceu em Araguaína, que aqui só é o depósito. Ela nasceu em Araguaína, no Tocantins. São dois irmãos eles. E começou a lojinha de fundo de quintal e eles foram empreendendo até que se tornou uma grande loja, já em várias cidades. Nas principais cidades do estado de Tocantins tem Nosso Lar. Eu não tenho certeza se tem em Gurupi. Mas eu sei que Araguaíns tem, Araguaína tem e Palmas tem. Gurupi eu não sei. A Cleia é massa. A Cleia... Eu não vou resistir o... Sem tomar o caldo de cana não, Cleia. Não, não vou resistir sem tomar o caldo de cana não, vou tomar. Olha, aqui o pessoal deixa os veículos aqui embaixo. Outros vão de carro. A vantagem da moto é isso aqui, ó. Porque a gente vai embora aqui de moto. E eu lembro no primeiro dia que eu vim aqui, eu tava muito, eu tava muito destreinado de moto. Hoje eu já tô bem melhor, não tô? Pra quem já foi no Jalapão. É, pra quem já foi no Jalapão. Olha só, bora passar por essa trilha assim aqui. Bom dia. Aqui nós vamos descer e vamos lá no... No coisa que eu falei, no caldo de cana, né? Olha só, isso aqui que é o morro. E a moto quer cair comigo hoje. Oxi. Olha só, lugar bonito, né? Os meninos vão correndo ali. Correndo, sem freio. Sem freio. Olha só, aqui que nós vamos tomar o caldo de cana. Olha aí. Legal aí, né? O moço mudou de lugar e eu não vim. Bom dia. Bom dia. Bora sentar. Eu não falei que eu voltava com ela? Você lembra de mim? Eu não lembro, sim. Uma vez que você tá filmando, né? Foi. Hein? Deixa eu arrumar. Não, aqui já tá de boa. Vem de comida e é gostosa, eu acho. Pelo cheiro. Pelo cheiro é gostosa a comida, né, Cleia? Com limão? Não, o meu é sem. O meu é com limão. Olha só, o caldo de cana chegou. Enquanto eu tava pra linha. Uh, eu já cheguei derrubando tudo. Olha só. Que delícia. Olha a delícia aqui de caldo de cana, ó. E aí, vamos querer comer alguma coisa? Tu vai querer? Como é que é o almoço da senhora aqui? Eu almoço de champari. Champari com arroz, farinha, cheiro verde. E aí, o que é que tu me diz? Cleia talvez vai querer o champari, né? Eu não posso. Só tem o champari, né? Tu não perguntou? É. Só tem o champari, é? Só tem o champari? Pra um momento só. Ah. Olha que ele deixou em cabra. Ele vai trazer mais alguma coisa da rua. Mas ele ainda foi a busca. É, então galera, só tem o champari. Mas tá, não tem. Como nós, eu tô numa dieta, né? Então eu não vou comer o champari. É, dessa vez não. Vou só de caldo de cana, que eu nem posso também, mas... Caldo de cana é doce. Então galera, eu vou terminar aqui o vídeo. Tomar meu caldo de cana aqui, de boa aqui. Falou. Gostoso? Uhum. Uhum. Uhum.